Gente, vamos para onde hoje? Para a Suécia! Eu acho que estamos suecas, não estamos? Merecemos esse írnea! Você pode levar a gente para a Suécia? Eu acho que vocês estão em um clima meio night nessas roupas. Nossa! Uma balada na Suécia! A gente já está com o cabelo feio! Eu acho que é o ABBA! Vai ser o fundo ABBA, né? O fundo ABBA, muito bom! Eu fico imaginando uma sueca indo na feira assim. Vou ali comprar um pepino? Vamos lá! Que elas são tão lindas! Conte-me tudo sobre a sua vida. Como você começou? Sua carreira? Sua trajetória? Que as pessoas imaginam, olham para esse rostinho lindo que você tem. Muito obrigada! Ai, deve ter sido muito fácil! Surgiu ontem ali, olha! Para essa menina! É muito louco isso! Porque por mais que eu tenha 25 anos, sei que eu sou muito nova ainda. Eu já venho nessa batalha tem mais de 10 anos assim. É uma profissão que consegue só quem persiste muito. E eu vim pelo caminho das pedras, porque eu realmente não conhecia ninguém. E você não é do Rio de Janeiro, né? Você é natural? Não sou do Rio de Janeiro, exatamente. Eu sou de São Lourenço, Minas Gerais. Olha aí! Minha cidade tem 50 mil habitantes. Alô, São Lourenço! Que eu sou assim, muito fã da minha cidade. Eu levo para todos os lugares e falo mesmo. Gente, tem alguém que não goste de Mineiro? Mineiro! 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 É uma coisa... É um pãozinho de queijo! É um pãozinho de queijo, né? É um pãozinho de queijo, muito bom! Quem não gosta de pão de queijo? Duvido! Um cadinho, duvido! Gente, eu amo Mineiro! Eu amo isso! Não, eu também! Adoro os cariocas, sempre me acolheram muito bem. Mas acho que o Mineiro tem um jeitinho! Tem um jeito de receber! Tem um jeito diferente! É acolhedor! É, exatamente! Mas eu sou uma Mineiroca, assim. Fui criada no Rio de Janeiro, mas nasci lá. Mais ou menos! E como é que é essa coisa de ser mineira e ser magra, longilínea, com essa pele? Esse cabelo... Como eu consigo fazer dieta em Minas? Dieta? Oi? Dieta? Amor! Eu sou draga! Eu sou muito draga! Gente... Dieta eu não faço, não! São de 20 anos, então! Metabolismo de 20 anos! Eu acho que... E a genética? Porque mamãe e papai são, ó... Mamãe é gata! Papai eu não conheço, mamãe é gata! Gato também! Gato também! Ai, só te trazer pra cá essa pipoca que tá aí, ó! Não vou fazer nada! Tá de enfeite ali! Boca foi feita pra comer! Gente, isso vai me dando uma vontade de descer uma lágrima aqui, ó! Ele pediu de volta, entendeu? É tipo, bota o doce na boca da criança e tira! Entendi! Gente, vai dando uma vontade de escorrer uma lágrima, assim, porque se eu sinto o cheiro, já engordei! A gente percebe! Meu primeiro contato, acho que com a profissão, com teatro, né? Foi no colégio... Você pequenininha, assim, achava que tinha vontade de ser artista? Sempre amei ir ao teatro, sempre! E sempre que tinha alguma coisa indo em colégio de leitura, de peças, fazer apresentação pros pais... Eu amava! Se destacava! É! E porque eu gostava que sempre quando a gente faz alguma coisa com amor, que a gente gosta... A coisa sai bem feita! É! Porque a gente ama, né? A gente faz com coração! E aí, eu gostei tanto que eu falei, mãe, eu quero fazer um curso de teatro! Eu tinha 13 anos de idade! E aí, fui pro tablado! Já, mocinha! Legal! O Nicolas também fez tablado! Ó, foi, é? É! Acho que mais ou menos com essa idade! Às vezes fomos colegas de turma! Com 14 anos de idade, surgiu uma oportunidade de eu fazer uma participação no Linha Direta, que era aquele programa que, quando a gente era criança, a gente morria de medo! Eu morria de medo! E você não podia nem assistir, né? Assim, ela foi fazer a participação, mas não vai deixar ela ver o capítulo! Que tinha uma censura, inclusive, né? É, eu era a menor da... Mas foi muito legal, assim, eu lembro que eu cheguei no colégio toda empolgada! E falei, gente, eu fiz! Com TV! Com câmera! Foi o primeiro contato com TV! E foi onde, assim, eu tive absoluta certeza de que era isso que eu queria fazer! Aí eu já tinha, né, feito meu cadastro lá na Globo, a gente faz um videozinho, né? Que é por onde os produtores de elétrico chamam a gente! E é até legal as pessoas saberem que todo ator pode fazer esse cadastro, né? Exatamente! É só se informar, eles têm um dia... Parece que tem que ter o DRT, você tem que ter o DRT, mas qualquer ator que tiver DRT pode se cadastrar na Globo! Pode! Aí você grava o seu videozinho e aí fica apto lá pra eles te chamarem pros testes, né? E aí foi assim que eles começaram a me chamar pra fazer teste e, gente, quem é da profissão sabe! A gente recebe muito não! É muito mais não do que sim, inclusive! Mas eu conto nos dedos, assim, de 10 anos e os nãos são, assim, infinitos! E é muito legal ouvir você falar porque eu também tenho um filho, né, assim, da sua geração de atores que também, desde sempre, assim, diferente da minha trajetória, ele já queria fazer televisão e ele fazia testes e testes e não passava! As pessoas, né, têm uma ideia de que, ah, fez um teste, fez uma coisa... Não, gente, as coisas não acontecem, pode até acontecer, assim, pra pouquíssimas pessoas, mas o normal ali é o caminho das pedras e, realmente, tem que ter muita persistência! E eu falo isso pra vocês porque eu recebo, Gi, diariamente, assim como o Nicolas, todo mundo que trabalha... Eu recebo também muita gente me perguntando como fazer, como que eu consigo chegar... Pedindo dicas, pedindo ajuda, às vezes, pessoas que moram em lugares, que não oferecem oportunidades, que moram no interior, no interior... Então, isso é legal! Tem esse sonho, então, assim, gente, se vocês querem... Parece clichê, mas não é! Vai atrás e batalha! Não desiste! Porque um dia pode demorar 10 anos, como foi pra mim! Pras coisas realmente começarem a acontecer! Mas acontece! E essa coisa do não, assim, eu acho que cada teste que a gente faz, por mais que seja difícil, assim, é sempre um aprendizado! Você tem essa sensação? Mas demais! Assim, hoje, eu chegava em casa na época que eu fazia, e faço teste ainda, mas na época que eu tava tentando um primeiro trabalho, né? E vinha o não, vinha o não! Eu chegava arrasada em casa! Inúmeras vezes! Eu chorava! Eu achava que aquela era a minha única chance! Ou a gente se acha, naquele momento, falando que não é talento, não é pra mim, né? Eu cheguei a pensar, falei, gente, às vezes eu tô batendo numa tecla que não é pra ser! Às vezes não foi pra isso que eu nasci pra fazer, às vezes é uma outra coisa e eu tô focada nisso! E a persistência dela! Linda! E foi muito importante, assim, nesse momento, o apoio da minha mãe! Que ela, desde o início, ela falou, minha filha, é isso que você quer pra sua vida? Eu falei, mãe! É! E ela não é do meio! Não! Ninguém da minha família! Eu fui a ovelha negra! Nesse sentido! Conheço essa história porque eu também! Ah, então! Sabe! E eu acho, Bárbara, que a gente tem que parar porque tem que ter parte 2, né? Tem muito assunto pra falar! Ah, tem muito, gente! A gente quase não fala aqui, né? Muita coisa! Muita coisa! Loiras! Encontrando amantes! Aguardem o próximo vídeo e se inscrevam aqui!